é isso aí pessoal na serra do bode hoje pessoal vinte na serra do bode aí para vocês aí joga ali em frente pessoal a cidade de passiga pernambuco lembrando essa serra do bode pessoal é a pertence a Amagô e já pertence a Amagô essa serra do bode vai para a cidade Amagô Pernambuco vou mostrar a vicha para vocês é a paisagem evita bastante também pessoal é bastante forte constante né manda altitude é alta né tem essa pedra grandana a vicha para vocês verem aí aí em cima tem um cruzeiro vocês podem ver aí a cidade de passiga Pernambuco vou puxar um pouco de luz para vocês verem melhor aí a cidade de passiga essa serra aqui onde tem buraco pessoal onde tem buraco e o vento é forte é a paisagem aí para vocês verem aí e aí baixa aí as vagas e baixa é alto pessoal né a altitude da pedra aí ó descendo é alta altitude aí a mata venta forte e constante aí é a pedra muita gente gosta de enviar a self ali para ristar a pedra aí a sobe e aí tá bastante mesmo aqui ó e a gente tá vista também a serra negra é onde você está vindo a serra negra também a vista pessoal ó a serra da passiga né e a serra mais alta da região e do estado que eu conheço aqui ó a serra é a serra ali ó a serra da passiga e essa é a alidade ali ó aí já pertence a passiga é o idágua do figueira né e é uma unidade de passiga Pernambuco é um pequeno vídeo aí trazendo para vocês aí a serra do boda aí a paisagem ali ó e aí tem a igrejinha a igrejinha Correjo aí anda a pedra toda na Ciganda a Ciganda de Zé Bagai não sei se pode ver aí ó o inverno tá sendo muito bom os assuntos do cheiro tem grano graças a Deus a Pajajão tá bonita aí pessoal aí é tudo bonito aí a Pajajá ferra aí é isso aí a serra aí pessoal deixar um forte abraço a cada um de vocês e até aí a próxima filmagem da próxima serra se Deus quiser e trazendo esse conteúdo aí diferente para vocês se interessarem em serça e serra atualizada antes de buraco é você chegar e partilha para antes de buraco todo mundo e diga a bolsa onde é o barulho até a próxima que Deus quiser forte abraço adoro vocês aí